Pessoal, como não poderia deixar de ser, a Volvo com seu caminhão elétrico. E uma coisa mais linda do mundo, tecnologia, tecnologia embarcada, todo eletrônico, todo o sistema de câmeras, retrovisores, painéis e, como vocês estão vendo aqui, todo enxuto. Uma tecnologia muito bonita, um design muito bonito. Acho que o pessoal de engenharia elétrica trabalhou muito bem e é isso daí. A Volvo, mais uma vez, não ficando de fora aqui na feira, o motor, como vocês estão vendo aqui, o motor dele é um motor totalmente sem componentes, um motor com uma tecnologia com poucas mangueiras, poucos fios e deve ser isso daí. Eu acho que trabalharam muito, inovaram demais para trazer isso daí e concorrer. Eu acho que saiu na frente de todas as marcas a Volvo, mais uma vez, mostrando por que veio para a FENATRAN. A Volvo mostrando por que veio para a FENATRAN com essa novidade aqui, esse caminhão totalmente tecnológico. Nós vamos mostrar para vocês agora, aqui na feira. Foi a aposta deles, esse caminhão de, sem palavras, de tecnologia, design, câmeras, retrovisores. E aqui, o sistema de carregamento, não é mais abastecimento. Configuração de dois eixos, trator 6x2, cabine, leito, teto alto, peso bruto total 50 toneladas, capacidade 540 QWH, que deve ser o lance elétrico. Alcance 300 km, ah, é, kWh. Tempo de carregamento 9 horas, com carregamento de AC, duas horas, carregamento de AC, linha de geração, três motores elétricos. Pessoal, é isso daqui, ó. É a inovação que veio aqui para a feira, ó. É totalmente tecnologia pura. E tecnologia limpa, né, todos os componentes, ó. E aqui, a novidade é o, é o, é o sistema que puxa, é, o cavalo. É o sistema de tração, ó. Aqui, ó. Meus amigos mecânicos aí, ó. Sistema de tração do motor. E é isso daí. A Volvo saindo na frente e mostrando mais uma vez porque veio para a FENATRAN. E aqui nós vamos mostrar o motor, todos os detalhes do motor, da motorização desse caminhão elétrico da Volvo, aqui na FENATRAN. Esse é o motor elétrico do caminhão que nós mostramos agora. Olha isso daqui, a tecnologia da Volvo, um motor com uma caixa de mudança, com uma transmissão, totalmente enxuta. E aqui a tecnologia, ó. A eletricidade, desses componentes da Volvo. Uma coisa muito moderna. Poucos fios, poucas peças. Negócio muito inovador. E tá sendo aplicado no caminhão. Olha que loucura, que coisa linda. Os mecânicos aí, os colegas mecânicos, não vão ter muito trabalho a mexer com isso daqui, ó. O motor elétrico e shift totalmente automatizado. E a Volvo inovando. Saiu na frente de todas, ó. Tchau. Tchau.